Faz aqui uma continha rapidinha comigo, IPTU, IPVA, material escolar, a continha que ficou no ano passado para você quitar, vai faltar dinheiro para tudo isso? Então você pode fazer o refinanciamento, olha só que facilidade, você pode utilizar o seu carro como garantia, continuar rodando com ele e ter dinheiro na sua mão para fazer o que quiser, crédito com taxas bem menores, o BV pensou nisso para você, você utiliza até 90% do valor do seu veículo, paguem até 60 meses com parcelas fixas e taxas de liquida a mais, bem especiais para você e é muito fácil, rápido e sem sair da sua casa, é só chamar no WhatsApp, fazer uma simulação e saber mais, ligue agora, chame no WhatsApp e aproveite!